Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso primeiro tópico da disciplina, conceitos fundamentais. Eu sou a professora Ana Marreira e vou estar ministrando a disciplina de Química Básica 1 para vocês. Primeiro, para falar de química, a gente tem que entender o que é química, não é isso? Então, a química é uma ciência experimental, experimental porque ela é baseada em experimentos científicos. Ela estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Então, todos esses estudos, a estrutura, a composição e a transformação da matéria é que dá o eixo de estudo do que é a química. Então, para saber disso, a gente precisa ter uma noção do que é a matéria. Mas o que é a matéria? A matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. Exemplo, a madeira. Quando eu não delimito o que é da madeira, estou simplesmente dizendo que ela é um determinado material que ocupa lugar no espaço e possui massa. Quando eu já começo a delimitar essa porção definida da matéria, eu já deixo de ter a matéria e passa a ser um corpo. Essa matéria já passa a ser um corpo. Como exemplo, a gente colocou o tronco, porque eu já tenho uma delimitação da matéria. Já não tenho mais, não estou falando aleatoriamente, já tenho uma porção definida. E quando esse corpo é feito pelo homem com o intuito de utilizar para algum fim, esse corpo, esse material, ele deixa de ser um corpo e passa a ser um objeto. Como exemplo, a gente colocou um banco de madeira. quando o homem pega o tronco, e ele trabalha esse tronco para um determinado fim, formando um banco. Isso que tem uma utilidade. Para falar de matéria, a gente precisa ver a estrutura da matéria. Então, a matéria é formada por molécula, que por sua vez, essas moléculas, elas são formadas por partículas minúsculas, também chamadas de átomos. Então, na estrutura da matéria, a gente tem os átomos, que esses átomos, eles se rearranjam, eles se reagrupam para formar as moléculas. E essas moléculas, em determinadas quantidades, elas formam a estrutura da matéria. E a partir desses átomos, a gente tem a formação dos elementos químicos. Então, os elementos químicos são os conjuntos de átomos com o mesmo número atômico. E o que seria número atômico? A gente vai ver mais adiante. O número atômico é a mesma coisa de número de prótons, ou seja, de cargas positivas. As cargas positivas que se tem no átomo, não é isso? A gente vai ver mais na frente, quando a gente estiver estudando tabela periódica, que a gente vai ver que os átomos, eles apresentam partículas com cargas positivas, partículas com cargas negativas e partículas sem cargas, não é isso? Então, no caso, voltando aqui para os elementos químicos, no caso dos elementos químicos, cada elemento químico, não é isso? Os elementos, como eu já falei, eles são um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com o mesmo número de cargas positivas, e cada elemento químico, não é isso? Coloquei uns exemplos aqui para vocês. O ferro, o cálcio, a prata e o oxigênio são exemplos de elementos químicos. Cada elemento químico, ele é representado por um símbolo, sendo que esse símbolo, a primeira letra sempre é maiúscula, e a segunda letra sempre é minúscula. E aqui eu coloquei para vocês também a ocorrência desse elemento químico na natureza. Então, eu tenho o ferro, o símbolo do ferro é FE, então, em qualquer lugar do mundo que você quiser identificar um átomo de ferro, o símbolo dele sempre vai ser esse aqui, o FE, e ele é encontrado na natureza na forma de óxido de ferro. Tem o elemento químico cálcio, o símbolo é CA, e ele é encontrado na natureza na forma de carbonato de cálcio. Eu tenho a prata, e vocês vão olhar que o símbolo da prata é diferente, ele não segue a mesma sequência do ferro e do cálcio, que usa as duas primeiras letras no nome. Por quê? Porque a prata, o símbolo da prata, ele vem do nome da prata em latim, que é argento. Então, o símbolo do elemento prata, assim como o do ouro, também que segue a mesma sequência, ele vem das duas primeiras letras, mas o nome da prata em latim. Na natureza, ele é encontrado também como prata. E o oxigênio, o símbolo do oxigênio é só o O maiús, na natureza ele é encontrado como gás oxigênio. Então, aquilo que eu já falei anteriormente para vocês, eu tenho os átomos, que esses átomos, eles se reagrupam para formarem as moléculas. Então, aqui eu tenho um exemplo bem claro para vocês. Eu tenho dois átomos de hidrogênio, eles se juntam para formar uma molécula de gás hidrogênio, que é o H2. Aqui embaixo, um exemplo que é muito típico, isso que é muito utilizado. Eu tenho dois átomos de hidrogênio, juntando com mais um átomo de oxigênio. Esses três átomos, eles se reagrupam para formar uma molécula. Que molécula é essa? É a molécula de água, isso H2O. Então, esse é o esquema básico de átomos para formarem as moléculas, não é isso? Então, falando de matéria também, a gente pode falar dos estados físicos da matéria. Então, a gente tem três estados físicos, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, ele apresenta forma e volumes definidos. Ou seja, se você colocar água naquelas caixotinhas de gelo, para formar aqueles cubinhos de gelo, se cada cubinho de gelo daquele tiver 50 ml de água, independente do ambiente que você colocar, do recipiente que você vai colocar, o volume vai ser o mesmo, 50 ml. A forma também, porque a forma vai ser a forma do ambiente que você colocou. Então, no estado sólido, ele apresenta forma e volumes definidos. Por quê? Porque aqui no estado sólido, você vê que as moléculas estão muito próximas uma da outra, extremamente próximas. Ela praticamente não tem movimentação. Então, por conta disso, é forma e volume definidos no estado sólido. No estado líquido, o volume é definido, porém, a forma é variável. Como assim, professor? O volume, se você pegar um litro de água e colocar em uma vasilha redonda, você vai ver que você vai continuar tendo o volume de um líquido de água. Porém, a forma vai ser a forma do recipiente, da bacia redonda. Mas, se você pegar esse mesmo litro de água e colocar num recipiente que é quadrado, você vai continuar tendo o mesmo litro de água, o mesmo volume que você colocou. Porém, o volume já vai ser quadrado. Por quê? Porque no estado líquido, o volume vai ser do recipiente. Isso acontece exatamente por conta da distância entre as moléculas. Aqui no sólido, a gente podia observar que as moléculas, elas estavam muito próximas em uma das outras. Praticamente, não existia movimentação. No líquido, elas já estão um pouco mais afastadas. Isso permite com que essas moléculas, elas tenham um pouco de movimentação. No estado gasoso, a forma e o volume são variáveis. Exatamente por conta que os gases, eles têm aquela propriedade de compressão e extensão. Então, aqui nos gases, a forma é variável e o volume também. Isso acontece exatamente porque as moléculas, elas estão muito afastadas uma da outra. Bem mesmo afastadas. E isso possibilita com que essas moléculas, elas têm uma movimentação muito grande. Então, por conta disso, o estado gasoso apresenta forma e volume de aves. Mudanças de estado físico da matéria. Então, a gente sabe que essa matéria, ela pode passar pelos três estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. E cada mudança dessa, ela apresenta, né, isso, uma nomenclatura específica. Quando eu tenho a matéria, que ela está no estado sólido, e ela passa para o estado líquido, essa mudança de fase recebe o nome de fusão. Quando essa matéria, né, e se ela está no estado líquido, e ela passa para o estado gasoso, ela recebe o nome de vaporização ou evaporação. Aqui a gente pode dar como exemplo, aquela roupa que você coloca no varal, que ela está bem molhada, e com o passar do tempo, você vai lá e vê que aquela roupa está seca. Porém, acontece a situação de uma substância estar no estado gasoso, e ela passar para o estado líquido, né, Isso a gente chama de liquefação ou condensação. Quando ela está no estado líquido, e ela passa para o estado sólido, né, isso, solidificação. Também acontecem as mudanças de fase extremas, né, Isso é quando eu tenho a matéria que ela está no estado sólido, e ela passa diretamente para o estado gasoso, sem passar no estado líquido. O nome dessa mudança de fase aqui é sublimação. Um exemplo típico da sublimação são aquelas bolinhas de naftalinas que se colocam no armário, antigamente, para evitar baratas ou traças, né, Aquelas bolinhas brancas, elas passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. E o caminho inverso, né, o contrário, é um exemplo de resublimação, onde é o contrário da sublimação. Então, nessa mudança de estado físico da matéria, a gente pode representar através de gráficos, né, isso? Então, na representação gráfica. Então, eu falei para vocês que a matéria, ela pode passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Mas isso acontece através, né, isso de uma mudança de temperatura. Então, o que seria isso? Lembra que eu falei para vocês que a passagem do sólido para o líquido se dá o nome de fusão e a do líquido para o gasoso se dá o nome de ebulição ou evaporação, não é isso? Então, vamos lá. Na água, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius e a de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, o que seria essa temperatura de fusão e essa temperatura de ebulição? Temperatura de fusão é exatamente, é exatamente a temperatura em que a água passa do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, a 0 graus Celsius é a temperatura que a água vai passar do estado sólido para o estado líquido. E a 100 graus Celsius, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, o que a gente pode observar aqui graficamente? Aqui, a gente olhando para o gráfico, a 0 graus Celsius, aqui, abaixo de 0 graus Celsius, eu tenho a água no estado sólido, não é isso? Porque ela só vai passar do sólido para o líquido a 0 graus Celsius. Aqui, chegou a 0 graus Celsius, pronto. A 0 graus Celsius, essa água que está no estado sólido, ela vai passar para o estado líquido, que é o que a gente está vendo aqui. Só que nessa representação gráfica, a gente pode observar que a gente tem um gráfico da temperatura versus o tempo. Então, aqui, quando a temperatura é menor que 0 graus Celsius, a gente pode observar o quê? que a substância está no estado sólido, porém, a temperatura está aumentando e o tempo também está aumentando. Olha que precursor, temperatura aumentando e tempo aumentando. Chegou na temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius. Aqui, como a gente já falou, temperatura de fusão, a água está passando do estado sólido para o estado líquido. O que a gente está observando aqui? Que o tempo está aumentando, né? Então, eu vou vendo que o tempo está indo para o final da seta. Porém, a temperatura está permanecendo constante. Ela está em 0 graus Celsius. Por quê? Porque a temperatura só vai mudar quando todo sólido estiver transformado em líquido. ou seja, nas mudanças de fase, nas substâncias puras, a temperatura ela vai permanecer constante. O que vai aumentar? É exatamente o tempo. Então, quando todo sólido se transformou no líquido, o que eu vou observar? Isso acima de 0 graus Celsius na água. A temperatura começou a aumentar. O tempo também está aumentando. Então, depois que todo sólido se transformou no líquido, a temperatura passou a aumentar novamente e o tempo também continua aumentando. Só que essa temperatura passa a aumentar até chegar a 100 graus Celsius. Por que a 100 graus Celsius? Porque 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. aqui a 100 graus Celsius a água no estado líquido vai passar para o estado de vapor. Então, exatamente na mudança de fase a gente vai observar novamente que o tempo vai continuar aumentando, porém, a temperatura ela vai permanecer o que? Constante. Então, na mudança de fase aqui, essa temperatura ela só vai aumentar novamente quando todo líquido né, isso ele tiver se transformado no estado gasoso e isso só vai acontecer né, quando isso acontecer a temperatura vai começar a aumentar novamente para cima de 100 graus Celsius e o tempo também vai começar a aumentar né, o tempo já estava aumentando vai continuar aumentando. Então, aqui nesse gráfico a gente pode ver bem direitinho então, abaixo de 0 graus Celsius né, isso eu tenho o aquecimento do gelo que está no estado sólido até 0 graus Celsius que é a temperatura de fusão da água aqui eu tenho o gelo no estado sólido ele vai se derretendo até se transformar no estado líquido então, quando todo sólido passa para o estado líquido essa temperatura começa a aumentar novamente então, ela aumenta até uma temperatura de 100 graus Celsius nessa temperatura de 100 graus Celsius ela vai permanecer constante até que toda matéria no estado líquido se transforme no estado de vapor quando isso acontecer a temperatura vai começar a aumentar novamente né, isso e o tempo esse ele não estagna só quem fica parado na mudança de fase é a temperatura então, nessas transformações da matéria elas são as transformações da matéria são chamadas de fenômenos naturais sendo que existe dois tipos de fenômenos fenômenos físicos e os fenômenos químicos o fenômeno químico é o fenômeno que transforma a natureza íntima da matéria ou seja há uma modificação da matéria formada né, isso então, aqui sempre as reações de combustão de queima elas são relacionadas ao fenômeno químico por quê? porque elas mudam a estrutura da matéria geralmente há a formação de novos produtos professora, o que que seriam produtos? numa reação eu tenho sempre os reagentes e os produtos o que são os reagentes? são aqueles que reagem são aquelas substâncias que vão reagir para produzirem novas substâncias e aquelas substâncias que são produzidas elas são chamadas de produtos sempre reagente é o que está antes da seta é o que vai reagir para produzir novas substâncias e essas substâncias produzidas elas são produtos aqui no caso eu tenho o álcool etílico ele reage com três moléculas de gás oxigênio produzindo quem? duas moléculas de gás carbono três moléculas de água então o que que eu quero chamar a atenção para vocês o reagente aquilo que eu tinha antes não é o que foi formado então quando o reagente o que eu tinha para reagir não é o que foi formado houve uma transformação da natureza da matéria então se houve essa transformação eu tenho um fenômeno químico tá certo? toda vez que houve essa transformação que o que eu tenho de início não é o que eu tenho no final é um fenômeno químico que é o contrário do fenômeno físico o fenômeno físico ele não altera a natureza da matéria então eu coloquei aqui para vocês como fenômeno físico as mudanças de estado por quê? quando eu tenho a água no estado sólido como gelo e ela passa para o estado líquido eu vou continuar tendo a água do mesmo jeito a diferença é que ela vai estar em estado físico diferente uma vai estar no estado sólido e outra vai estar no estado líquido mas eu vou ter a mesma substância não houve alteração da substância então quando não há alteração da substância o fenômeno é físico se houve alteração da substância o fenômeno é químico os sistemas materiais esses sistemas materiais não é isso eu tenho o que? as substâncias puras eles podem ser divididos em substâncias puras o que é uma substância? é um material formado por moléculas quimicamente iguais e eu tenho as misturas que são materiais formados por moléculas diferentes não é isso? e eu tenho aqui essas substâncias puras elas podem ser divididas em simples e composta e as misturas elas podem ser divididas em homogêneas e heterogêneas as substâncias puras como eu já falei anteriormente elas podem ser simples e compostos quando é que eu tenho uma substância simples? quando ela é constituída por moléculas ela é constituída de moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento químico então aqui como a gente pode observar aqui eu tenho várias moléculas sendo que cada molécula dessa representa isso o H2 eu tenho cada molécula dessa eu tenho dois átomos de hidrogênio então quando isso acontece eu tenho substância simples quando é que eu tenho uma substância composta? quando ela é formada pela combinação de moléculas de dois ou mais átomos elementos químicos diferentes olha aqui a substância composta a molécula da água eu tenho oxigênio e duas átomos de hidrogênio então aqui é uma substância composta porque na simples eu só tenho dois átomos de hidrogênio aqui eu já tenho o oxigênio e o hidrogênio então quando eu tenho a molécula formada por um único elemento simples é isso é o único elemento eu tenho uma substância simples quando eu tenho uma molécula formada com mais de um elemento químico eu tenho uma substância composta no caso das misturas eu falei para vocês anteriormente que eu tinha as misturas homogêneas que também são chamadas de solução e as misturas heterogêneas qual é a diferença de uma para a outra nas misturas homogêneas não é possível distinguir os componentes da mistura mesmo observando um microscópio então se a gente observar aqui uma mistura de ar eu tenho gás oxigênio gás carbônico gás hidrogênio então num espaço eu não consigo identificar quem é o oxigênio quem é o gás carbônico quem é o gás hidrogênio então exatamente por conta disso eu tenho uma mistura homogênea quando eu não consigo identificar as fases do meu sistema quando é que eu tenho uma mistura heterogênea o próprio nome já está dizendo hétero é um prefixo de diferente é quando é possível distinguir a vista os componentes que a gente constitui essa mistura ou seja eu consigo identificar as fases do meu sistema aqui eu coloquei como exemplo para vocês a água e a areia eu consigo identificar quem é a água e quem é a areia então quando é passível dessa identificação eu tenho uma mistura heterogênea quando eu não consigo identificar eu tenho uma mistura homogênea só que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso exemplo aqui para vocês o leite olhando o leite é um aspecto nu ele apresenta um olho nu não é isso? ele apresenta um aspecto homogêneo porque se você olhar o leite você vai ver só aquela substância totalmente branca mas se você pegar o leite e colocar ele no microscópio você vai ver que aquela estrutura ali do leite não é a mesma você vai observar que na superfície do leite tem gotículas de gordura não é isso? então quando eu consigo identificar mais de uma fase aquela mistura ela passa a ser heterogênea e não homogênea não é isso? então nesse caso aqui o leite é uma mistura heterogênea porque observando ao microscópio eu consigo identificar as duas fases do leite então os sistemas químicos eles podem ser homogêneos que podem estar relacionados às substâncias puras ou a mistura de uma única fase e eles podem ser heterogêneos quando eu tenho misturas de mais de uma fase uma substância em mudança de estado então aqui como sistemas homogêneos eu tenho uma substância pura a água porque você olha a água se ela não estiver misturada com nada em todo aspecto você vai ver só uma única fase uma mistura no sistema homogêneo uma mistura de álcool hidratado que seria o que? álcool mais água aqui você só vai conseguir também identificar uma única fase você não vai conseguir distinguir quem é o álcool e quem é a água nos sistemas heterogêneos a gente tem uma substância pura só que ela pode estar em mudança em mudança de fase é o gelo se transformando em água aqui ainda você consegue identificar duas fases enquanto o gelo não for totalmente dissolvido em água é um sistema heterogêneo você vai conseguir identificar as duas fases e no caso da mistura água e óleo porque água e óleo não se misturam então nesse caso aqui você vai conseguir identificar tanto a fase do óleo quanto a fase da água então eu falei muito para vocês de fase então o que seria essa fase no sistema químico então fase corresponde a cada porção uniforme de uma matéria ou seja fase é aquilo que eu consigo visualizar eu olho para um determinado sistema e eu vejo quantas porções eu consigo identificar e o que é o componente cuidado para vocês não confundirem fase com componente componente ele corresponde a cada substância que participa da mistura então olhando aqui para esse sistema ele tem um sistema que tem limalha de ferro limalha de ferro água e gelo olhando para esse sistema aqui eu tenho quantas fases fase é aquilo que eu consigo ver é que eu consigo identificar eu consigo identificar a fase da limalha de ferro consigo identificar a fase da água e consigo identificar a fase do gelo então esse é um sistema trifásico porque trifásico porque ele apresenta três fases porém com relação a componentes ele tem o que é apenas dois componentes quem são os componentes eu tenho a limalha de ferro e tenho a água e o gelo que são o mesmo componente gelo e água mesma substância então eu tenho três fases que é aquilo que eu consigo identificar porém eu só tenho dois componentes limalha de ferro e água nesse outro exemplo aqui eu tenho duas fases eu tenho a água e a areia porém eu também vou ter dois componentes água e areia então ele é um sistema bifásico com dois componentes nesse outro exemplo aqui a gente consegue também identificar três fases um sistema trifásico eu consigo identificar a fase do óleo da água e da areia também tenho três substâncias o óleo a água e a areia que são substâncias diferentes aqui nesse exemplo aqui tem o água e o açúcar dissolvido o açúcar totalmente dissolvido aqui você não consegue identificar quem é a água e quem é o açúcar você vai estar vendo uma única fase então esse é um sistema monofásico um sistema homogêneo nesse caso aqui o óleo e a água eu consigo claramente identificar quem é a fase do óleo e quem é a fase da água então aqui eu tenho um sistema bifásico porque eu consigo ver duas fases porém eu tenho duas substâncias eu tenho o óleo e tenho a água que são substâncias diferentes aqui na água gasificada que é aquela água com gás eu apresento também esse sistema apresenta duas fases eu consigo claramente identificar a água do estado líquido porém eu consigo identificar essas bolinhas aqui que é a água no estado gasoso então esse sistema aqui é bifásico eu tenho duas fases porém eu tenho quantos componentes apenas um a água que está no estado líquido no estado gasoso com relação a sistemas químicos a gente tem que ter cuidado também com o granito então toda vez que tiver uma questão ou uma substância envolvendo granito a gente tem que ter cuidado porque o granito a gente observa o que? três fases no granito então só de olhar para a pedra a gente já verifica que tem três fases no granito essas três fases elas estão relacionadas a composição do granito que é quem? a mica o quartzo e o feio de espato então toda vez que vocês observarem o granito vocês já contam ele como três fases que é exatamente a da mica do quartzo e do feio de espato cuidado com relação ao granito então como eu falei de misturas para vocês isso a gente tem que ver a possibilidade de fazer essa separação dessas misturas não é isso? então as misturas heterogêneas que são sólidos sólidos elas existem os métodos de separação peneiração catação levigação imantação separação magnética e dissolução fraçada na peneiração esse é um método bem típico que eu acho que todo mundo conhece é a separação de materiais de acordo com o tamanho por uma peneira um exemplo desse aqui você vê muitos pedreiros fazendo misturando areia fina da areia grossa e isso vai variar da 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 estrutura da peneira da malha da peneira então se você quer que passe partículas de tamanho maiores você tem que colocar a peneira com a malha de abertura maior se você quer que fique retido na parte de cima a estrutura maiores e parte passe para a parte de baixo só mesmo aquela parte mais fina você tem que procurar uma peneira com a malha o que menor então o que vai determinar essa questão da peneiração é exatamente a malha da peneira catação é um tipo de separação de misturas do tipo sólido do sólido um exemplo típico desse a gente pode estar fazendo na casa da gente é a catação do feijão a catação do arroz isso que a gente vai separar aquele feijão que não está muito bom do feijão que a gente vai colocar no fogo a escolha do arroz isso para deixar o arroz sem escolha para colocar no fogo e eu coloquei um exemplo aqui de vocês que são da indústria para vocês aqui da indústria de reciclagem onde vem todo o lixo para eles e eles vão fazer aquelas separações para fins de reciclagem tirando o que é metal o que é plástico o que é papel o que dá para aproveitar e o que não dá para aproveitar isso também é um sistema de catação na levigação é a separação onde o sólido menos denso mais leve é separado da mistura através de uma corrente de água que carrega consigo o sólido mais leve esse processo de separação de mistura ele é muito utilizado lá nos garimpos eles fazem isso para a separação da areia e o ouro lá no processo de mineração então eles ficam dentro da água isso é para separar a areia do ouro que é o que interessa para eles então na separação magnética é aplicável quando um dos componentes da mistura é magnético como é o caso das partículas de ferro pode-se retirar essas partículas com o auxílio de um imã ou seja caiu uma determinada quantidade de ferro na areia você quer fazer essa separação mas para catar de um a um você vai perder muito tempo então você pode fazer isso através da separação de separação magnética com a ajuda do imã como o imã tem essa atração de compostos magnéticos você vai observar que rapidinho você vai separar a parte metálica da areia dissolução fracionada é aplicável quando apenas um dos componentes da mistura é solúvel em um dado líquido não é isso? então aqui eu coloquei um exemplo para vocês mistura de ferro e enxofre em pó quando você adiciona o sulfeto de carbono é isso? o enxofre se dissolve por quê? porque somente o enxofre se dissolve em sulfeto de carbono então o ferro ele vai continuar aqui no final do recipiente por quê? porque só quem é dissolvido no sulfeto de carbono é quem o enxofre então como é que eu faço esse processo de separação eu vou passar toda essa mistura que eu tenho aqui nesse recipiente por um processo de filtração então quem é que vai ficar retido aqui o ferro que estava na parte de baixo do recipiente e aqui no recipiente eu vou ter que enxofre mais sulfeto de carbono porque eu tinha o enxofre em pó e ele foi dissolvido pelo sulfeto de carbono aqui eu tenho as duas substâncias aí eu submeto essa mistura que é um processo de vaporização quando eu submeto isso é um processo de vaporização o enxofre ele vai fazer o que? ele vai evaporar o enxofre não desculpa o sulfeto de carbono ele vai evaporar então se o sulfeto de carbono evapora quem vai ficar no final do recipiente é o enxofre então aqui eu tenho a dissolução fracionada porque apenas um dos componentes é dissolvido isso é solúvel em dado líquido no caso o componente que é solúvel aqui é o enxofre que é solúvel no sulfeto de carbono mistura heterogênia sólido líquido nessas eu tenho método de separação decantação centrifugação e contração na decantação que é também chamada de sedimentação o processo mecânico serve para desdobrar as misturas heterogênicas de um sólido no líquido ou de dois líquidos emissíveis que é como a gente vai ver logo depois então coloquei um exemplo aqui para vocês quando vocês lá no interior as pessoas usam muito isso elas pegam a água dos riachos isso antes se fazia muito isso então pega essas águas a água do riacho para uso mesmo doméstico então colocavam em potes só que essa água de rio riacho ela é meio barrenta então o que que acontece quando elas colocam nesse pote o que acontece esse barro ou essas partículas sólidas elas tendem a decantar ou seja elas tendem a ficar no fundo do recipiente então quando isso acontece eu tenho uma decantação uma sedimentação uma separação de mistura onde a parte sólida vai ficar depositada no fundo do recipiente e a parte líquida na parte de cima então a separação da água com barro isso que é o que eu acabei de contar para vocês esse processo de decantação ele é muito utilizado nos sistemas de tratamento da água onde a gente tem vários tanques de decantação exatamente porque a água quando vem do rio ela passa por esse processo de separação de mistura para ela ir para as etapas seguintes onde essas partes sólidas elas vão ficar depositadas isso no final na parte final dos tubos desses decantadores e a parte líquida ela vai seguir para as etapas seguintes o processo de centrifugação ele consiste em aumentar a velocidade da decantação com aparelho chamado de centrífugo ou centrifugador isso a gente observa muito quando vamos fazer o exame de sangue que é retirado quando o sangue é coletado a gente observa aquele sangue é colocado dentro dos tubos na centrífuga exatamente para que haja a separação de quem das partes do sangue porque a gente sabe que o sangue ele tem as partes sólidas que são os glóbulos vermelhos glóbulos brancos e tem as partes líquidas que é o plasma então essa separação de mistura dos componentes do sangue é feita com a ajuda da centrifugação então depois do processo de centrifugação a gente consegue determinar e se identificar a parte sólida da parte líquida filtração simples isso é a técnica que consiste em despejar a mistura sobre a superfície porosa chamada filtro isso aí também é bem comum e a gente pode observar em exemplos típicos na casa da gente como por exemplo qual café pela manhã então mistura as heterogêneas líquido líquido aqui também eu posso usar um uma um processo chamado de decantação não é isso eu usei a decantação lá na frente para separar sólido do líquido e o processo de decantação ele também pode ser usado para separar líquido de líquido não é isso então aqui na decantação é a técnica ela consiste também na separação de líquidos imissíveis ou seja líquidos que não se misturam com densidade diferente então aqui eu tenho vamos colocar por exemplo que eu tenho água e óleo que são dois líquidos que eles não se misturam não é isso então a água vai ficar na parte de baixo e o óleo vai ficar na parte de cima por ser menos denso não é isso a água mais pesada mais densa fica na parte de baixo e o óleo na parte de cima ligando a torneirinha aqui do funil de decantação a gente vai observar que quem está na parte de baixo no caso a água ela pode escorrer para o recipiente aqui então quando toda a água escorrer eu fecho a torneira do funil e vai ficar na parte de cima do funil só o óleo então mistura as homogêneas processos de separação para separar sólido líquido ou líquido líquido nesses casos a gente tem a evaporação a destilação simples e a destilação funcionada na evaporação é uma técnica barata usada para se obter o componente sólido que está resolvido no líquido aqui a gente observa muito ali nas salinas na extração do NACL que é o sal de cozinha das águas do mar que a gente observa muito que eles fazem por evaporação onde a água evapora e o que fica isso é o sal na destilação simples é usada para separar misturas homogêneas em que a diferença entre o ponto de ebulição dos componentes é bastante acentuada então aqui eu tenho a água salgada e eu quero separar a água do sal então aqui nesse processo de destilação essa água salgada ela é aquecida quando ela é aquecida a água ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor não é isso quando ela passa para o estado de vapor ela entra não é isso nesse aparelho aqui que a gente chama de condensador qual é a função do condensador é condensar pegar essa água que estava no estado de vapor e condensar para que ela passe para o estado líquido novamente então aqui no final nós teremos a água pura e aqui eu vou ter o sal por que professor? por que? porque quem vai evaporar a uma temperatura de 100 graus não é o sal é a água então aqui eu tenho uma mistura de água e sal mas só quem vai evaporar a 100 graus é a água então essa água evapora passa para o estado de vapor ela se condensa para o líquido novamente então aqui eu vou ter a água pura então no final do processo eu vou ter a água pura aqui e o sal vai ficar depositado no fundo desse recipiente a destilação fracionada ela é usada na separação de mistura de vários líquidos com pontos de ebulição diferentes geralmente eles são muito próximos esse é um exemplo muito utilizado na fragmentação dos compostos do petróleo onde eu tenho petróleo e através do processo de destilação fracionada vão sendo separados todos os componentes do petróleo que são gás os gases petróleo gasolina querosene óleo combustível óleo lubrificante e os resíduos aqui foram algumas referências utilizadas para nossa aula o restante do material já está postado na plataforma e qualquer dúvida estou à disposição de vocês um abraço e até a próxima tchau